Resiliência, persistência, um adjetivo único de cada empreendedor. Hoje, no Trajetória, eu trago a história de Theo Costa, o presidente do Congresso Brasileiro de Pilates. É com vocês no Trajetória. Hoje no Trajetória, eu trago a história de Theo Costa, o presidente do CBP, Congresso Brasileiro de Pilates. Theo, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Nos nossos assistidores, a gente já trocou muitas figurinhas e o nosso público hoje de Trajetória reconhecer a história de Pilates contigo, porque você é um empreendedor, um visionário nesse mundo e que muitos realmente não conseguem ir adiante. E eu queria que você contasse uma história de persistência, de superação para o nosso público da Atibai TV. Legal. Eu que agradeço, André. É um prazer estar participando do programa Trajetória, Atibai TV. E é um grande prazer compartilhar com vocês o meu histórico. Theo, deixa eu te fazer uma pergunta. De cara, Vinícius, a gente sempre faz a pergunta inicial de história, da sua trajetória e tal. Os assistidores, você contou isso da sua história de persistência, de superação. e o quanto isso realmente foi, de certa forma, dolorido e de realização, né? Se é essa palavra que eu posso usar. Theo, por favor, traga a sua história para o nosso público, que realmente é uma história de superação e de empreendedorismo quanto ao mundo do Pilates. Se eu pudesse falar com o nosso público... Legal. Começando lá atrás, né? Não vou falar que eu tive uma infância difícil, porque eu acredito que eu não tenha sentido muito isso na pele, de ter uma marca de dificuldade ou alguma coisa assim. Eu sei, eu tenho flashes de que não foi nada fácil. Eu tive uma família muito batalhadora. Meu avô sempre ajudou. Passávamos por algumas discriminações por não ter dinheiro na época. Sempre preocupado das coisas erradas e sempre assumir a responsabilidade. E... Tivemos que ralar muito para conseguir fazer a faculdade, né? Tanto que eu comecei a faculdade já numa idade um pouco mais avançada. Comecei com mais ou menos 21, 2 anos, a faculdade. E tive que sempre correr atrás do tempo perdido. E durante a faculdade é a mesma coisa. Tirei a ajuda do meu avô para pagar a mensalidade. O meu pai para ajudar com o dia a dia. E o meu tio, Flávio, para ajudar com a residência, porque eu morava... Não é nenhum favor, mas morava de favor na casa desse tio. E foram tempos difíceis e bons ao mesmo tempo. Porque difícil pela falta de dinheiro e bom pela experiência na universidade. Aproveitei muito e sempre busquei evoluir, buscando sempre um patamar profissional. Então, eu tinha na minha cabeça que se eu me destacasse na universidade, não com as melhores notas, mas profissionalmente, lá na frente eu poderia colher melhor esses resultados. Então, desde o primeiro momento, eu sempre busquei fazer estágio, conhecer profissionais, participar de eventos, de congressos. E foi nesse meio aí que eu conheci o Pilates. Então, diante das histórias que você teve, teve momentos que você realmente quis jogar a toalha. E um desses momentos, gostaria que você dividisse conosco. Existem momentos na nossa vida, principalmente do empresário, do empreendedor, aquele que arrisca, que quer jogar tudo com o alto e desistir. Porque, né, preciso encontrar uma luz no fim do túnel. Mas eu não, eu, quando me vi uma situação de dificuldade no evento, eu superei. Resolvi assumir a responsabilidade e dar a volta por cima. E hoje, eu estou na quarta edição do evento, com 95% de aprovação do público, e as vagas se esgotando a todo momento. Então, a cada curso, eu tenho vaga esgotada. No próximo curso, vaga esgotada. E a procura é muito grande. Então, o trabalho, ele está sendo recompensado hoje. Theo, para terminar, todo o programa, a gente pede para os nossos convidados dizer uma frase ou uma palavra que a gente possa colocar no outdoor da sua vida. Que frase ou palavra é você colocar aí no outdoor da sua vida? Eu acredito que, entre várias que eu poderia estar colocando aqui, a resiliência é a principal. Você buscar seu objetivo, você ir atrás dele. Se você tiver algum percalço, um obstáculo, você pula. Se você tropeçar, você volta. E mantém o foco nele e vai sempre para cima. Então, esse eu acredito que é o principal, que é o que vem desde o começo de toda a minha trajetória. Muito legal. Theo, eu queria, de fato, agradecer a sua presença. Agradecer ao nosso público que tem assistido a esse programa. Tenho certeza que muitos foram impactados pela sua história. E eu queria colocar para você aí, que está assistindo o nosso programa Trajetória, que se emocionou com a história do Theo, que você pode contar a sua história de empreendedor e de visionário. Então, a gente deixa o número de WhatsApp aqui para você contar a sua história. E, eventualmente, Theo, como você já sabe, não há custo nenhum aqui. Então, para terminar esse programa, eu queria agradecer a vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri